Olá, eu sou o Luciano Leite e hoje eu vou mostrar aqui para você como nós vamos trocar a lâmpada desse refrigerador Electrolux TF50. A lâmpada do freezer é localizada aqui. Bem, para que a gente retire a lâmpada, nós vamos aqui levantar a tampa, vamos retirar aqui essa cateleira, levando até o final, fazendo esse movimento e puxando. Retiramos aqui, agora com uma chave de fenda, nós vamos introduzir aqui a ponta da chave aqui em cima, nós vamos fazer aqui uma alavanca forçando para dentro, olha só, e já abriu. Agora aqui nós vamos, a lâmpada está localizada aqui dentro, nós vamos girar a lâmpada. Ok, retiramos a lâmpada. Agora, é só voltar com a lâmpada nova, colocar aqui no soquete, o espaço é bem apertadinho, girar ela até chegar aqui no final. O ideal é que você desligue ela antes de fazer esse procedimento, para que não tenha risco de choque. Chegou no final, e agora, olha só como ficou, é só fechar aqui a tampinha, fazendo força aqui em cima. Travou, e a lâmpada está trocada. Beleza? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!